E hoje de manhã o delegado que investiga o caso disse que embora a suspeita seja de que o corpo seja mesmo da adolescente que está desaparecida, não houve ainda a identificação por parte da família. Segundo o delegado, novas prisões deverão acontecer. Então, põe a reportagem no ar. Olha, Divaldo Souza, o corpo de uma mulher que pode ser o da adolescente Dalila Félix Nascimento, de 17 anos, que está desaparecida desde o dia 3 de janeiro de 2016, foi encontrado na noite de sábado no polo Geraldo Mesquita, região do Calafate, numa área de mata densa. Por isso, somente no domingo pela manhã, que os peritos criminais do Instituto de Criminalística e também o corpo de bombeiros foram até o local onde o seu corpo estava enterrado, em uma cova rasa. O corpo foi levado para o IML e agora aguarda o exame cadavérico para tentar chegar à identidade. Ou a mãe da Dalila vai até o IML para tentar reconhecer por meio de algum sinal para ver se é realmente o corpo da Dalila Félix Nascimento. Hoje, o delegado titular que da 4ª Regional, Odilon Amaral, recebeu a imprensa e durante coletiva, ele falou que está sendo investigado a participação de pelo menos 3 pessoas na morte desta adolescente. O detalhe é que uma pessoa já foi presa, um homem que tem como primeiro nome de Leandro, ele estaria envolvido diretamente na morte da adolescente. Vamos ouvir a entrevista do delegado Odilon Neto. Bom, primeiramente tivemos uma denúncia anônima, a população do local estava reclamando do mau cheiro e alguns urubus que estavam sobrevoando pelo local. Como já havíamos empreendido anteriormente, fizemos diligência com o Corpo de Bombeiros, com o apoio do BOP mais uma vez e da Polícia Militar. E fomos ao local e conseguimos localizar o paradeiro do corpo. Olha, algumas informações não estamos divulgando a priori, porque é uma investigação complexa, é uma investigação cuidadosa. Nós não temos nem certeza ainda se o corpo pertence à pessoa que a gente está pensando, de uma menor que sumiu em janeiro. Por conta da complexidade da investigação, nós não estamos divulgando ainda os detalhes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto